...que autoriza a determinação de via pública do Distrito de Vaz, de Santo Antônio, desse município, hoje José Moreira, são de parecer favoráveis à aprovação do via de sala de reuniões da Comissão de Leis, das ações de distritos e redação final, em 30 de outubro de 2017, a assílio de Cidreira e do Cidre, Eduardo César Moreira. É só o seu presidente. ...que eu tenho a leitura de parecer e também parecer favorável a nós apresentar as votações das proposições, indicação e referimento também neste projeto. ... Dando início às votações, nós vamos iniciar com o requerimento de número 42 de 2017. Excelentíssima Senhora Presidente e Câmara Municipal de Itamara de Minas Gerais, o vereador que se subscreve vem requerer à Excelentíssima Senhora Lúcia Gomes Vieira, Presidente da Câmara Municipal de Itamara de Minas Gerais, ...obedecida às formalidades regimentais do artigo 100, carácter 3º, preciso 5, do regimento interno, e ouvindo a Igreja Frenária que seja oficiado a Excelentíssimo Prefeito em exercício Luiz Fernando Alves, ...que envie essa casa às leis e informações restritas de obras da construção da unidade escolar de educação infantil localizada na rua Cianita, neste município, que se encontra parada e abandonada. De autoria do vereador Douglas Messias Gamba, está com a oportunidade para falar sobre a matéria requerida. Boa noite, senhora Presidente, em nome da senhora, cumprimento a todos os vereadores presentes e todo mundo. Essa creche, senhora Presidente, já tem uns dois anos que ela está parada, e tem muitas crianças que estão precisando de estar na escola, e eu gostaria de fazer uma resposta do prefeito, solicitando para mim, o que é que vai ser progredenciado, mas que ela está totalmente abandonada. Parada, senhora Presidente, eu quero falar, senhor. É legal. Parada da conferência do ano. Boa noite, senhora Presidente, boa noite com o vereador, e boa noite com os senhores. Eu sempre vim conversando, conversando com o prefeito, sobre a Constituição, que ela tem, às vezes, ela põe risco até o sindicato. Mas o que ele citou para a gente é isso. É porque ficou, no pleito passado, foi feito aquele burro, que vem um pouco caro, o burro rio. E tem aquela caixa também, que era responsável da prefeitura. E o contrato da prefeitura, quando a caixa caiu, quebrou uma parte da estrutura, ele contratou a empresa para poder fazer os carapares, mas se toda empresa que trabalha, que faz as suas creches, ela está fazendo a parte de lá, porque ela não dá conta de fazer a as curas só. E ela de lá está mais adiantada, então vai acabar de lá, para daí voltar para essa creche da venda. Até a minha pessoa é interessada, que se ela não tivesse feito, para mim, que eu tirasse essa preocupação. Mas eu acredito que pode ser até por parte financeira, que é o serviço lá da prefeitura. A responsabilidade é a caixa, e aquilo bem-tido, o que foi feito, muito mal feito, e a viola. E até por isso que eu estou dando esse pronto já, porque a base já tem essa resposta, porque nós já fomos em cima disso daí. Eu quero só lembrar, só em tempo, vereador, eu falei aqui agora, porque a palavra está com a autora de indicação no requerimento. Se o vereador não concorda ou não, vai mostrar no voto e a justificativa do voto. Eu quero pedir desculpa ao vereador Douglas, e a compreensão do vereador ali. Assim que for votado, o vereador tem direito de justificar seu voto, se for favorável ou não. Se for favorável a indicação ou o requerimento, pode também pedir a palavra para comentar sobre o seu voto. Mas eu quero pedir desculpas aí, porque eu concedi a falar, mas não era o momento. Então, vou submeter a votação. Quem concorda com o requerimento, permaneça sentado e discorda, se levanta. É o empate aqui. Então, a indicação, o requerimento, ele teve cinco votos a favor e seis votos ao contrário. A palavra está com o vereador Wanderlei. O presidente, o presidente, o senhor ali, eu tive conversando com o vereador ali, eu tive conversando com o prefeito, perto da situação, dessas creches, que nunca mais acabam. Então, aí, ele diz que ele apestou o empreendedor, chamou o empreendedor, apestou o erro. Aí, o empreendedor, então, começa a indicar todo o que o município tem que armar, com o recurso próprio, né? Então, que o muro não foi feito, numa data passada, mal feito, o muro caiu, que o caiu. Aí, a empreendedora conversou com o prefeito e falou que estão terminados lá, que quando terminasse a creche de lá, como é mais do que o funcionário, é que está trabalhando lá, não tem nenhuma nem outra, aí ia terminar de lá e depois ia começar a trabalhar de cá. Então, a gente, não, 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 eu volto a contrário, ela disse que eu tive conversando com o prefeito, o prefeito, o prefeito, eu sei que aparecer, então, quando o prefeito não aparecer, a gente, o variador, eu fui, eu perguntei, uma situação, a gente tem que dar um prazo, né? Tem que dar um prazo, o prefeito, ele disse, pois eu vou dar uma coisa, se o senhor me quiser perguntar, eu, eu até botava favorável ao variador, mas como eu perguntei, o nosso prefeito, também, está com todos os variadores lá, junto, o prefeito, eu sei que o prefeito, eu sei que o prefeito, então, eu volto a contrário, que o prefeito falou, que a empresa falou, que é que deve estar lá, depois que a gente vai estar indicado. A palavra está com o vereador, Claudio Leio. Boa noite, presidente, a qual compreendem os demais vereadores, a plateia é presente, o público é escaso. Usando as palavras do vereador, Eli, e do vereador, o André Leio, eu quero interagir também, o senhor presidente, eu estive, na creche, e vi que está bem adiantado, a outra creche, e o mesmo, não sei se como eu entendi, para todos, a mesma empresa, que ganhou a licitação, vai fazer as duas unidades, e ela não tem condições, de ir a fazer as duas, por esse período, então, vai terminar, e já está, eu tive, presente, e vi que está bem adiantado, a obra, lá perto do Parque Exposição, e seguida, vai estar fazendo, a creche, dos dois dias, sabemos qual é a importante obra, e que vai ajudar, muitas famílias, principalmente, aquelas que precisam, de estar colocando seus filhos, para poder trabalhar, e não deixar de falar também, infelizmente, aquela construção, daquela creche, o lugar que ela foi construída, dá um absurdo, o dinheiro público gasto ali, olha o ano que foi, gasto com o dinheiro público, com o muro daquele, eu, acredito, que foi quase 200 reais, se eu estiver enganado, jogar fora, o lugar daquele ali, e mesmo fazendo, vai estar fazendo de novo, com um grande risco, devido ao lugar, que foi feio aquela creche, tanto o lugar, para poder fazer uma creche, foi feio, igual ao lugar daquele, que é barranco, vamos falar, ser realista, e lá, infelizmente, não é o local mais adequado, que tinha que fazer essa creche, mas já que já foi feio, agora, a gente tem que terminar, e tem certeza, que pude ver, que o prefeito está empenhado, em terminar essas duas obras, por isso que eu não acho, por isso que eu voltei contra, e não acho, a necessidade desse requerimento, porque o prefeito está empenhado, a terminar essas obras, e será de grande importância, para todos nós, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente. A próxima. A lágrima, o Sárgio Eduardo. A questão do, do requerimento, de ter as informações, porque senão, então, nós vamos, quando for pedir a informação, ao prefeito, nós vamos voltar a requerimento, então, nós vamos mandar um, conversar com as pessoas, que lhe entramadas, só para que, trazem para nós, as informações, em vez de, documentar, mas eu acho, que isso tem que ser documentado, que nós temos que saber, é recurso próprio, a prefeitura é, então, para mostrar para a gente, que o recurso próprio, tem documentação, que a coisa é cara, que não é, que está tirando tudo, da prefeitura, não é, é recurso próprio, daí, a outra questão, é, do local, o local, foi muito mais escolhido, foi na época do prefeito, com o Costa, mas era do convênio, então, foi, não sei porquê, o Tom escolheu, aquele local lá, que acho que era, questão até de documentação, e, a prefeitura, teve que fazer aquele muro, caiu o muro, prejuízo, no município, então, isso até, até, para o prefeito, ele manda essas informações, para a Câmara, na questão, na questão, de informação, e provando, até em gastar, que é recurso para a prefeitura, o que está no PC, que o que ganhou, foi a mesma empresa, que ganhou as duas citações, que é uma verba federal, que tem momentos, que a verba não vem, que a verba trava, que é uma dificuldade da NASA, que a prefeitura, que está tentando, conseguir, essa verba, e o governo federal, trava a verba, e aí, fica cobrando, para o prefeito, isso tudo é para esclarear, pelo menos, o meu entendimento, não sei se o entendimento, de quem requeriu, é o mesmo meu, mas eu acho eu, que até mesmo, com o prefeito, porque senão, é difícil, a gente, faz as informações, aí, vamos lá, conversa com o prefeito, então, gente mesmo, vamos lá conversar, com o prefeito, mas, depois, tem que ser documentado, mais, nesses casos, que é convido, não é culpa, da prefeitura, não é culpa do município, não é? Faça forte a fé, Posso pegar mais, seu vereador? Não é? Sobre sua colocação, da base, você acabou, de falar no final, uma coisa interessante, a gente, procurar o prefeito, e ver, se esse requerimento, eu acho que é desnecessário, até porque, se o vereador, tiver, cumprindo o papel dele, que é fiscalizar, ele vai observar, que uma das obras, já estava em execução, então, eu acho desnecessário, mas, não tem nada contra, só acho que tem certas coisas, que não há necessidade. Depois, do caso, e essa que é obra, que é convido, eu acho que isso é essencial, para ele formar a Câmara, informar ao grupo, a gente fica sabendo, que a prefeitura, não tem culpa, nessas questões, que ele joga, em cima da prefeitura, e ela não tem culpa, na realidade, tem culpa disso. Sobre ela. sua palavra? A palavra está com o vereador ali. Olha, a respeito daquela obra, é até difícil, porque, a gente sabe, a gente sabe, que foi gasto, numa crise tensa, o ex-prefeito, fez aquele, investiu naquele, naquele muro lá, um monte de dinheiro, com a crise, não vertou nem, uma, duas chuvas, que deu, intensa, já riou, e, hoje, nós, a crise, continua, cada dia piorando. É, 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 o prefeito, diz, e ele pega uma coisa, lá, de perna, e o ar, e aí, ele, 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 ele está fazendo, uma, de cada vez, porque se, se for, querer, é, fazer tudo, de uma vez, vai acontecer, a mesma coisa, que aconteceu, numa data passada, que construiu, de qualquer maneira o muro, o muro aviou e hoje está rindo de queijo lá fora, então até por isso que eu acho que é momento de todos ter paciência e esperar um pouco, porque as coisas não acontecem de um minuto para outro, não aquela creche vereador ela foi simpática, ela foi projeto do mandato, gosta do Tom mas não, ela foi eu não estou defendendo, não gosta nem nada mas estou aqui para falar a verdade é que o projeto era para ser no campo de futebol e quando o pessoal não aceitou então o prefeito foi e mandou tocar as máquinas naquele barranco lá e cortando e eu sempre dizendo, está tomando o sindicato dos trabalhadores em risco e ninguém não se importou quando foi fazer o muro eu também tornei a dizer não vai assegurar dessa maneira que ele vai cair ele não vai suportar a primeira chuva porque ele trabalha com obra também e quando acabou de sair de cima veio a primeira chuva desceu porque não morre em quem e acaba o que vem acontecendo no município é isso aí muito obrigado o senhor deixa eu pegar uma parte da sua palavra mais uma vez foi muito bem lembrado começou a ser executado numa data passada mesmo e tem mais a gente sabe que ele foi feita uma barroca que a gente sabe que no futuro se tornar chover o jeito de chover em 2003 corrente de tudo e bora de novo quando a gente reuniu para saber dessa construção dessa creche lá a gente teve mesmo com o ex-prefeito pedindo a nos dar saber a quantidade um valor que seria o muro a possibilidade de fazer um campo sósagem para a gente ali na metade do terrão e outra metade seria construído a creche seriam duas obras de uma só primeiro fazeria o campo sósagem e depois faria a construção sem dados de rubá que é tanto de barranco lá e o risco dentro da corrente do seu vereador então ora você vê o tanto de dinheiro público gasto à toa gasto um gasto mal planejado que se faz ele eu tenho certeza se o prefeito anterior chega nos moradores e fala que o muro de arrim ia ficar de 200 mil reais que ia fazer um campo sósagem hoje nós vamos com um terrão daqui lá que só vê terra teria resolvido dois problemas se conversa com a população faz um campo sósagem primeiro na metade do terrão e a outra metade não sabe para fazer a creche nós estaríamos hoje com dois problemas a resolver e a população teria ganhada e hoje estamos tendo certo problema que é aquela construção da caixa daquela creche só para dizer a questão que nós estamos falando aqui é só de informação os prejuízos tiveram já foi dito nós sabemos disso participei também do que o Cláudio Jair está citando sobre a questão do seu site nós tivemos essas conversas lá agora nós estamos discutindo aqui a questão da informação tem prejuízo teve o local foi mais colírio o convênio foi para efeito composta ou faria lá ou devolveria o dinheiro e foram empresas diferentes o convênio é diferente não é o mesmo convênio agora se alguém a empresa ganhou aí é problema da empresa tem que aguentar o trânsito que é um convênio de cada creche de cada pró-infância é um diferente do outro então tem que aguentar o trânsito quando a questão nós estamos discutindo aqui a questão da informação não estamos debatendo aqui se nós estamos debatendo os prejuízos não estamos debatendo depois o prejuízo por isso estou falando a questão da informação ao município para proteger até o prefeitual mesmo para entender que não é a prefeitura que tem culpa disso só parece mas aqui o que está vendo é um entendimento para diferente o que a gente está entendendo o que a gente está entendendo aqui que eu sei que a prefeitura o que o prefeito citou que de uma vez ela não tem condições de seguir lá ir lá e fazer que é puro de jeito que vai aguentar aquele terraço fazer o puro e fazer a caixa que para a obra conseguir a prefeitura tem que ir e gastar com recurso próprio e aí eu não estou entendendo aqui está sendo entendido no assunto toda coisa o que a gente está citando aqui é o seguinte que a prefeitura no momento se for para poder fazer a mesma coisa que fez para poder cair de novo é melhor esperar como o prefeito diz que terminar uma para dar tempo e conseguir recurso para poder contar com o titular na obra é isso que é o entendimento que todo mundo está querendo dizer mas a questão lá só uma parte a questão lá não é para obrigar o prefeito fazer obra é só informação só informação não é quem tem que fazer tem que fazer na dor inteira não isso está certo claro que não é só informação lá sim só para a gente finalizar aqui esse assunto voltando só a partir de informação esse projeto foi realmente um projeto que foi da gestão de 2009 a 2012 eu participei desse projeto enquanto vereadora nessa casa e eu indiquei essa foi uma indicação eu indiquei onde colocar essas creches na época saiu o convênio eu fiz uma indicação pedindo ao prefeito do momento para que construísse essas creches nos maiores bairros da nossa cidade que era o bairro São Geral e o bairro Fazitinha e pedi que fosse para o bairro Fazitinha mas lá a parte mais alta do bairro Fazitinha para ser contemplada aquelas pessoas que moram mais no alto mas lá não tinha e eu acho que até hoje não tem documento legalizado aí o prefeito da época ia pedir lá mas não houve forma porque não tinha documento legalizado que eles pudessem como ele exigia já o documento legalizado aí trouxeram ela para que fosse contemplar o bairro Fazitinha mas o único lugar que é o município tinha documento legalizado era ali perto da escola da escola e também de Edipequena e também da igreja São Sebastião foi onde o único lugar que foi encontrado foi esse e só para complementar e como eu também tive com o prefeito buscando conhecer sobre como que está o mandamento ao longo que ele diz como os colegas disse aqui que está finalizando a de São João Batista primeiro para depois finalizar a do Fazitinha vai ser feito tem que ser feito Fazitinha também só que a empresa que ganhou a licitação da creche do São João Batista é a mesma do Fazitinha e aí terminando a obra do São João Batista vai passar para a obra do Fazitinha só para finalizar aqui para a gente passar para a votação do próximo requerimento dando continuidade às votações requerimento de número 43 de 2017 senhor presidente requer a vossa excelência nos tempos do artigo 88 do artigo 100 do regimento interno que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Fernando Alves para que se diga informar essa casa legislativa quais as providências a serem tomadas pelo município através da Secretaria Municipal de Obras para promover com o recapeamento da rua Santa Cecília neste município especificamente onde o progresso são soltos e quebrados é de autor e do vereador se derrei no licença está com oportunidade para falar sobre a matéria senhor presidente eu cumprimento meus colegas vereadores o que é só de saltar isso aí porque a rua realmente o progresso soltado e o medo dos moradores lá são pessoas idosas que moram na rua e está uma situação muito difícil com relação a passar de um carro de moto até mesmo a pé aí eu fiz esse requerimento porque eu já fiz ofício já conversei até com secretários e até hoje não foi tomada nenhuma providência com relação a essa rua e agora essa rua ela está sendo até está servindo até de zoom pessoal zoando nas redes sociais no facebook batizar colocando lá fazendo piadinha falando que nós vereadores o prefeito tomou nenhuma atitude então eu quero deixar registrado esse requerimento aí e pedir encaricidamente o secretário de obra que tome essa decisão nessa rua lá porque já tem muito tempo e já fiz esse pedido e gostaria de reforçar novamente esse pedido com o requerimento muito obrigado senhor presidente quem concorda permaneça sentado e desconta se levanta aprovado na equidade dos presentes senhor presidente o vereador o vereador o vereador o vereador senhor presidente sobre o requerimento do vereador o vereador eu vou dar uma volta junto com ele mas também falar o que está acontecendo não sei se a população está sabendo que a fábrica de melordazes vai mudar lá para o lado da horta e já tem fase de terminar o serviço e a prefeitura através do prefeito ele já comprou todo o maquinário que vai estar fazendo quatro vezes mais coquetes do que faz na fábrica do Mojesus e ele tenho certeza que deve pedir paciência da população que trabalha de não só essa lua que realmente está muito precisada mas todas as demais ruas vão ser feitas porque através desse desse maquinário que o prefeito ele comprou se não me engano tem 110 mil reais né vereador e ficou a fábrica de correntes vai estar fazendo quatro vezes mais correntes então tem certeza que vai contemplar não só as ruas de Itamarandia mas no zona rural também o vereador o vanderlei o vanderlei o vanderlei falou a gente foi olhando falar que nós que ele comandos o prefeito ele diz que não tem que comer fazer nada nós diziam montar a barba que é lá no capão dele não é então vai tirar a faca dele ele vai levar no capão dele e montar a máquina de fazer bloquete que ele comprou já se encontrou no prato eu acho custou mais de 110 mil reais e disse que vai render mais de trovo do que fazer antes então e nessa nós vamos a comproça sobre a situação pra azul tá no né pra azul e para os estrelos até provar por causa de vinho então agora tá fazendo o que precisamos fazer o reparo e eu pedi com a ciência então quero concluir essa parte não me dá a faca só a parte eu quero para completar o que a gente já falou para ter essa parada na fabricação do bloquete eu quero fazer o manilhamento onde vai ser a faca onde vai ser a rede curvial e já tá terminando também de fazer o rocão onde vai ser a faca então eu acredito que em breve vai dar solução a gente formar os moradores lá da rua Santos e Cílias e demais organizações indicação de número 83 2017 senhor presidente apresento a nossa excelência nos tempos do artigo 88 do regimento interno essa indicação para sugerir ao prefeito municipal que através da secretaria municipal de obra proceda de instalação de 13 luminárias na rede de baixa questão e mais 3 postos na avenida padre Laura Vilela e 5 luminárias na rua José Hilário de número 01 1 poste com a luminária de rua Sebastiana Guedes do bairro Nossa Senhora de Luz quebra tijera neste município a indicação é de autoria do vereador Douglas Messias Gano e está com oportunidade para falar sobre a matéria senhora do presidente essa indicação que eu fiz aí ali no do fundo do hospital no bairro quebra de quebra o pessoal lá está no escuro e a prefeitura está com 121 caixa aí eu estou indicando aí para poder atender essa população obrigado quem concorda permanece sentado e o desconto se levanta dois votos contra nove votos a favor de dois votos e dois votos só uma parte só uma parte só uma parte na conversa do governo só quer falar sobre o seu voto está com oportunidade sobre a sindicação do governo que fez aí acabou a luminária lá eu estou contando com o Evo que também é sobre essa luminária nós tivemos uma luminária com o prefeito e eu já disse que vai com essa luminária que ele chegou bastante luminária e vai colocar aí por isso que eu estou contando então eu vou fazer uma luminária amanhã discutir lá para vamos colocar essas luminárias lá e o corte nesse do prato todo que tinha sobre a serilha já tinha conversão lá de o meio daquilo é mas é muito difícil de colocar porque tem que fazer com a serilha aí quando não fazia a parceria com a prefeitura não tem gente colocar nessa rua lá se partiu na rede até o vereador não teve foi lá uma vez e rolou aí por isso que nós estamos amanhã se Deus quiser nós vamos fazer uma luminária para colocar essa luminária a palavra está com o vereador Vicente valeu presidente vereadores todos eu queria dizer o seguinte sobre a a luz do quero dizer o neileiro nós tivemos começando e o prefeito disse que amanhã já vai lá fazer reunião com o pessoal para poder dar já danando para ir na hora então não tem medo entendeu então amanhã já está indo lá isso acho que a gente não está na mesa da hora beleza obrigado não falar falar sabe como é a noite olha eu ia dizer a mesma coisa que o Vicente eu botei por causa disso que o prefeito já vai exaltar esse lugar e outra coisa também aqui no município o município está todo cheio de lanta queimada precisando de braço e se todo dia nós ficamos aqui apontam na rua apontam na onda o que aconteceu